Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Porque eu sou lindo de bonito Dentro, dentro, dentro Dentro do meu citrô Esse é o Mano Baroba Lindo de bonito Ela sabe que é mentira Mas finge que acredita Adora quando eu a chamo De meu amor, de minha vida É só caixa de bombom Perfume importado, porque de flor No bonde, no joga-sujo É só troca de favores Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrô Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrô Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrô Eu sou lindo de bonito Dentro do meu citrô Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito Dentro, dentro, dentro do meu citrônio Esse é o Mano Maromba, lindo de bonito Ela sabe que é mentira, mas finge que acredita Adora quando eu a chamo, de meu amor, de minha vida É só caixa de bombom, perfume importado, buquê de flores O bandido joga sujo, é só troca de favores Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito dentro do meu citrônio Eu sou lindo de bonito dentro do meu citrônio Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito dentro do meu citrônio Eu sou lindo de bonito dentro do meu citrônio Tchau, tchau, tchau